Bom dia pessoal, então a bandejinha da semana já está pronta e preparada para o começo de uma nova semana, então eu vim compartilhar aqui com vocês os produtos que eu escolhi para usar durante esta semana que se inicia hoje. Vamos começar pelos, deixa ver, pelos hidratantes. Os hidratantes eu vou usar esta semana o Lipicar Leite da La Roche-Posay, que é um hidratante coringa que eu tenho, que não tem cheiro, então combina com quase todos os meus perfumes, com todos. E eu vou usar um, que é também uma aquisição recente, quase não foi usado, é o Morango Leite da linha Cude-se Bem de O Boticário. Eu vou tentar combinar ele com alguns dos perfumes que eu vou usar durante a semana. Shampoo, como eu mudo toda semana de shampoo, esta semana eu vou usar novamente um shampoo da L'Oreal Elvive, desta vez vou usar o N'Energy, que é um shampoo de limão e purificante. Este aqui é o L'Oreal Paris Elvive N'Energy, shampoo purificante. Este é o meu shampoo da semana. Também vou usar para os cabelos a minha máscara anti-amarelo, não é? Porque o meu cabelo é pintado de loiro, tem mechas, então tem que usar sempre uma máscara azul para evitar que fique com aquele aspecto feio daquele louro alaranjado. E eu uso sempre essa máscara da Fanola, inclusive eu mostrei uma embalagem dela em um dos acabados e agora quando fiz a nova encomenda da mesma máscara da Fanola, eu notei que eles mudaram o frasco, mas a qualidade continua sendo a mesma. Então esta máscara eu vou usar também umas duas ou três vezes durante a lavagem do cabelo, para que meu cabelo fique aquele loiro bonito e não aquele loiro amarelado, gemas de ovo. E também vou mostrar hoje a vocês os óleos que eu uso, muitos óleos capilares. Este é um deles, é um óleo de argã. Esta aqui é a semente de argã retratada. Eu uso para finalizar, para dar aquele brilho, eu geralmente uso meu cabelo preso no trabalho. E depois que eu sequei, eu passo este óleo, não muito, né? Passo assim nas pontas e um pouco assim na raiz, para meu cabelo ganhar aquele brilho e ficar no formato do penteado preso. Outro óleo que eu também costumo usar é o óleo da John Frida, o Frizz Easy. É um serum, não é nem um óleo, é um serum, mas tem assim ó, o efeito de óleo, ele já está acabando. Eu gosto muito desse óleo da John Frida. Tem seis efeitos. Ele elimina o frizz, ele umedece, protege, ele protege contra secadores e chapinhas, hidrata, ajeita o cabelo. Ele tem várias, várias funções. Eu gosto muito desse óleo, desse serum. E assim que ele terminar por completo, eu pretendo adquirir outro. Outra coisa também que eu costumo usar nos cabelos, sempre, não mudo, é esse spray que antigamente chamavam de laque, não é? Hoje em dia chamam de spray para cabelos. Eu sempre uso este, é o NET Satin da L'Oreal. Não mudo, porque um time que ganha, a gente não deve mudar. Já experimentei outros, mas nenhum deles tem esse poder que tem o NET da L'Oreal Paris Satin. Sim, terminei a parte de cabelos e ainda na parte de corpo, o meu sabonete que estava no banheiro acabou de glicerina da Febo. Aquele que eu falei que tinha assim um cheirinho de remédio. E agora eu vou abrir hoje esse aqui, da Johnson's, de lavanda. Esse aqui eu comprei na loja brasileira, aqui na Holanda. Agora vamos aos sete queridinhos que eu selecionei para usar durante esta semana. Vou usar o Água Alegoria Bergamota Calabria, da Guerlain. Vou usar esta semana. Outro que eu vou usar também da Guerlain é o La Petite Rob Noir. Este aqui é o La Petite Rob Noir. Este aqui da Guerlain. Ou de Parfume Intense. Este perfume também é muito cheiroso. Segundo usado da semana, La Petite Rob Noir. O terceiro que eu vou usar vem da Casa Cacharel, que é o Amor Amor. Faz tempo que eu não uso, ele estava parado. Esta semana eu vou usar o Amor Amor, da Casa Cacharel. O próximo que eu vou usar é da Revlon. É o Charlie Blue. É o Charlie Blue, é o da Casa Revlon, que eu também vou usar esta semana. Eu tenho o Charlie Blue, eu tenho o Charlie Red. Mas esta semana eu vou usar o Charlie Blue Revlon. O próximo que eu selecionei para usar, também da Casa Guerlain, é o Água Alegoria Pampelune. Pampelune, que é um dos meus favoritos aqui das águas alegórias. É um dos meus favoritos, é o Pampelune. E ele foi selecionado para usar durante esta semana. Este perfume é uma benção. Este foi o quinto. Então vamos para o sexto. O sexto colocado para... Colocado. Escolhido. Para usar esta semana, eu venho da Casa Narciso Rodrigues, que é o Narciso, este aqui, ou de Parfum. Musco, musgo puro, musco perfeito. Os muscos de Narciso Rodrigues são perfeitos. Perfeitos. Oh, delícia de perfume. Narciso Rodrigues, ou de Parfum. Também escolhido para ser usado esta semana. E o último é uma recente aquisição da O Boticário, que é o Boticário 214-214-Golden-Garden. Que coisa gostosa. Eu já andei dando umas borrifadas. E logo nas primeiras borrifadas, me veio a memória olfativa. Lantardi. Foi a primeira coisa. Lantardi de Givenchy. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Ele lembra sim. Lembra sim. Tem alguma coisa do Lantardi. Mas é um perfume maravilhoso. Esse perfume, ele tem a gardenha dourada. Geralmente, os perfumes são feitos de gardenha branca. E ele tem a gardenha amarela ou a gardenha dourada. Por isso, o nome Golden Garden. Golden está para ouro. Então, isso foi aí uma inovação, não é? Que a Boticário fez aí na Golden Gardenha dela. Nesse perfume. Sensacional. Esse perfume aqui. Se vocês puderem adquirir, ele tem um cheiro. Minha nossa. Ele já mal chegou. Eu mal borrifei. E ele já está na minha lista de favoritos. E já quero todos. Já quero toda a coleção Boticário 214. E vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. No que vai dar. Assim que chegarem mais, eu mostro a vocês. Então, esses foram os escolhidos. Para esta semana, que Deus abençoe. A minha semana. Que Deus abençoe. A semana de vocês. Que Deus abençoe a nós todos. Aos amigos que estão doentes. Que Deus dê a cura. Soube que a minha amiga é Adelaide Macrine do canal. Adelaide Macrine de Tudo Um Pouco. Está doentinha. Está com suspeita desta doença aí. Que todo mundo está tendo. Mas ela já está sendo medicada. E geralmente quando as pessoas são medicadas. Desde o começo a doença não invade. E não prejudica muito. Quando ela é descoberta e medicada a tempo. Então, vamos torcer. Vamos orar pela nossa amiga Adelaide Macrine. Para que ela. Para que Deus restabeleça a saúde dela. O mais rápido possível. Ela tem muita fé em Deus. Nós também temos. Então, tudo vai dar certo. Um bom domingo. E um bom fim de semana a todos. Bye bye. Tchau. Tchau. Tchau.